Tem gente até atrás de mim E meu nome é Bruna Mendes E eu sou lá de Goiânia também Obrigada Essa próxima música chama Vê Tu Bom Vê Tu Bom Esse que te sopra o cabelo Dá a volta no seu corpo E traz seu cheiro aqui pra mim Ah, desde que vi Em você eu tento entender Os olhos que me puxam Preciso que é E o mar No seu rosto não pareço De fé Na sua traição É tudo no céu É tudo no céu É tudo no céu De um tempo insistir Mas tudo vai ser agora Vai ser tão bonito Quando a luz entrar Quando a luz entrar Mas tudo vai ser agora Vai ser tão bonito Quando a luz entrar Quando a luz entrar Quando a luz entrar Ah, desde que vi Em você eu tento entender E eu tento entender Os olhos que me puxam Esse mundo que é De lá Pra cada lanche no ar Desce o salto Eu aponta a minha direção E sinto em vó E sinto em vó Ah, 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 ah Guardo essa imagem suar Mas tudo vai ser agora Mas tudo vai ser agora Vai ser tão bonito Quando a luz entrar Guardo essa imagem sua Guardo essa imagem sua Ah, ah, ah Obrigado. Vocês estão sendo muito gentis. Obrigado. Eita. Muito bom. Eu saio lá de Goiânia, 12 horas de ônibus, aí eu chego aqui, aí... É isso, né, gente? Mas eu chego aqui, aí eu me chamo de maravilhoso. Top demais. Essa próxima música chama Licença, e eu sempre gosto de falar dela, porque ela tem a colaboração de muitas pessoas, inclusive o João Vitor, da Carne Doce, e o Ricardo também. E aí tem o Vitor Brauer, da Lupe de Lupe, e tem muita gente legal envolvida. Chama Licença. Perfeita! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal